Jornal da Manhã. Não se assuste. É o show do eletrizante que está começando. Agora, agora. Chega hora da pressão. Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar. Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar. Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar. Prepara meu eletrizante. Faça a bazuca que o DJ vai pipocar. Pra gente explodir tudo! Prepara a bazuca que o DJ vai pipocar. Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Pare noidada! Vai Bipocar, vai Bipocar, vai Bipocar, vai Bipocar A Luz Fogo A Luz Fogo! Vai Bipocar, Vai Bipocar, vai Bipocar, vai Bipocar Lá vai, Fogo! Explode, germe! Põe a mãozinha pra cima e grita Oh, hey, joga pra cima Hey, oh, hey Fure doida, DJ Ah, é esse aqui Ah, é esse aqui Diferente, vai Diferente, vai No escuro, no escuro, deixa tudo no escurinho Deixa no escuro Só quem tá solteiro e só quem tá gostando Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima Bora, meu DJ, do pioninho, do pioninho Hey, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Só quem tá solteiro e só quem tá solteiro Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Vai, vai Om, o pioninho e doidão Bem, vira, vem vira, tapa, 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 tapa 60 A some têra, bora Bora Junior Eletrizante, pega essa cachorra Bora Junior Eletrizante, pega essa cachorra Pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel Joga o asal, puxa o caí Deixa tudo no escuro Amor, te arruma Vamos pro Atalaia Atalaia o caralho A gente vai pro Sol Amor, curtir o eletrizante Atalaia o caralho Eu vou curtir o eletrizante Curtir o eletrizante Vem, voa Atalaia o caralho Eu vou curtir o eletrizante Curtir o eletrizante Curtir o eletrizante Uma batida Aqui tudo é diferente Vai Deixa na batida Deixa, deixa na batida Liberou Vai, vai, vai Vai, sobe Se for magrina Se for magrina Eu me amarro Não vi que que eu posso mal Naquele que eu posso mal Naquele que eu posso mal Alô, alô Da cabronagem Naquele que eu posso mal Naquele que eu posso mal Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Deixa na batida Deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida, deixa na batida Três, dois, um Você dá um desenho comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vem que eu te ensino, trabalha comigo pra correr, só eu e você Você não passa assim pra mim, você joga no paciente, jejum e eletrizante A toca, o bagulho vai doidão Vai DJ! O meus corinho, meus corinho, meus corinho, meus corinho, meus corinho O meus corinho, meus corinho Eletrizagem Bora botar pra enoidar Mas diferente sempre Até porque Essa aqui já tá muito batida Faça o nome, vai Ei, eletrizante, toca aquela que machuca Ei, eletrizante, toca aquela que machuca Agora! Nem o sol Nem o quê? Nem as estrelas Viram como o seu olhar Bora! Vou gritar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu padre Você é o meu padre Só quem sabe pode cantar Vou deixar com vocês, vou deixar com vocês, vou deixar com vocês Canta A bandida Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira O bebê O bebê As conquistas O amigo Barak e Multimarcas Ele que comanda a América Multimarcas Alô Barak O barak chama o meu nome E eu? Eu não quero trocar Você é o bebê E fazer seu jogo Vai me deixar louco Amigo André na TF Tá aí comigo Bora André Cheio que o Robinho Tá por ali Ele é a Marcela Karina Coração Marcela e Gerra De abraço aqui do jogo Amar assim Só Jamais dizer até Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim Japa e Porto Extratelo André L5 Uma pancada De sucessão Peraí 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 Mais próximo gênero Que estou apaixonado A sair Aquela mulher Que tá amando De verdade Aquele cara Que tá amando De verdade Vai mandar Nessas horas Nessas horas Que você de mim Não sai Será que é destino Vamos ver Super Eu peço Que não me maltrate Mais Pois Como perigo De gostar Eu juro Bebê Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Amar quem não peça Esse Me doida de novo Então para de palhaçada Então para de palhaçada Então para de palhaçada Para de palhaçada Bora no gingado Bora no caqueado Chama a novinha Que ela representa Chama a novinha Que ela representa Olha os cara doido É muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Vai moleque doido Vai moleque doida Vai moleque doido Vai moleque doida Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Municis da sacramenta Barulicis O meu parceiro Felipe da Caju E aí Felipe da Caju Abraço mano Igor Mendoza Com Vinícius e a Mendoza Toma na atenção Só sequência de ladrão Toma na atenção Só sequência de ladrão Mas para aquele cara Ou para aquela mulher Que já sofreu muito E não quer mais Você perdeu Agora chora Vai barbio Vamos Chegou a hora Eu aprendi Fala pra mim Ela já te esqueceu Não quer mais Você me perdeu E agora chora Só vocês vai Chegou a hora Vinícius o rei do pixie E o gordo Já te esqueci E o barra Mas você Vou encontrar o meu amor E tô cansada de sofrer Deixa, 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 deixa Deixa na batida Galera de Santo Isabel Super Tá aí comigo, hein Abração, abração Aqui do jeito Abração Na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Mais eletrizante Toca a original Vai meu DJ Vai meu DJ Vai meu DJ Só quem tá solteiro Só quem não quer saber de compromisso Levanta a mão aí Quem não quer saber de compromisso Só quem não quer saber de compromisso Levanta a mão aí Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar a carreira Você vai beber Vai chorar Vai Vai Você vai beber Vai chorar Vai, vai, vai 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 Rodrigo Carvalho Top Marques Tá comigo Você vai beber Juninho da Digital Você vai beber Vai chorar Vou te mostrar Malvadão 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 Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão 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 Mas eu gosto é dessa aqui Sal 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 Rogério Pabllo, Adriano Imperador, Os alamalhas e barretos, Fabílio Ferrari, Nara Costa, Rogério Cdp, bora Cdp! Se for magrinho eu me amarro, Não pique que eu passo mal, Naquele pique eu passo mal, Naquele pique eu passo mal, Se for magrinho eu me amarro, Não pique que eu passo mal, Naquele pique eu passo mal, Vai subir, vai descer, Vai subir, vai descer, Vai subir, vai descer, Alô meu parceiro Rogério Lundabrão, Rogério Lundabrão, Rogério Lundabrão, O FOBINESA kafam O FoBINESA O finger fosbra animais, E fo magrinho eu me amarro, Não pique que eu passo mal, Naquele pique eu passo mal, Se for magrinho eu me amarro, Não tem que eu passo mal, F35 Ofe acho que CHAN todas elas lindas e merdas. Hoje é noite e as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Super! Meus escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Família Silva Castro Futebol Clube! Talvez seja cedo Pra te dizer Que a noite Loro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E ouvir primeira mão Vitor Promete, vai! Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo E fechado com o eletrizante Reclamar A boca já posta o live O número um de Belém do Pará É sorte esportiva É sorte esportiva É número um O bem empresário Richard Christian Fechado com a emoção Fechado com o eletrizante Sorte esportiva na tela Empresário Richard Christian O homem que comanda sorte esportiva em Belém E as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Super! Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste Nasce sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção E ouvir primeira mão Eu prometo Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás o nosso casamento Juntos e vou me dedicar O Nara Costa Você e o Fabílio Ferraro Abraço aqui do Júlio E aí CDP? E aí CDP? E aí CDP? Sinto saudades Por que a gente não viveu Chega o Robinho aí Chega o Robinho Eu só queria O Carina, a Marcela E a Marcela Hoje o balé tá tudo certo Que eu vou te fazer Para o Robinho Espero que seja só por uma noite E você vai? Realiza os teus pensamentos Impos de amor Por esse louco amor Não trago o preço que for Mas se você... A melhor tormento! A melhor prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer? Libera o sol! Deixa na batida, deixa, deixa na batida Coloca na minha conta qualquer coisa, amor Vai pra cima! Vai doidando! Vai doidando! O bagulho tá no grau! 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 Em outubro! Tá no grau! A volta do robô! O robô vai te pegar O robô vai te pegar O robô vai te pegar Fala pra mim Rogarino! Fala pra mim! Ah! Fala Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme São os quatro caras que a bandida se amarram Jogador, empresário, artista O artista, o artista E o nome da emoção E o Júnior Eletrizante Vai Eletrizante, vai Eletrizante E o Júnior Eletrizante Bruno GDC Edoni, lembra do Pupino, vai Domingueira do Pupino Renascido Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, seu patrão Betinho, promoções já na área Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, bota pra endoidar Eletrizante, bota pra endoidar Mais pálvora Mais pálvora Hoje não, hoje não, hoje não O meu parceiro DJ Jum Paulo, maluquinho Todos a bordo Quase que eu te esqueço, Jum Paulo Explode o bagulho Vendo o seu grande amor ali pelo camarote E doidando tudo Lá o meu DJ Jum Paulo Maluquinho Nós ainda vamos fazer tu relembrar, viu Jum Paulo Eu ainda vamos fazer tu puxar Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que desistir DJ Javson Santos, seu grande amor ali comigo Bora Javson, abraço, amor Se alguma vez Difícil perder O Javipote Javson Santos, sua grande amor, a Bileia Sem briga, viu Sem briga, sem briga Na manha Vamos se respeitar Vai lá, Lulu, vai lá Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo Que ele corre A me procurar Família, 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 tormenta Aqui ao lado esquerdo Tamo junto, papai Pega no outro sério E joelho do Marlon, né? Ainda bem Não gosto dele Fala o Marlon Lobier Um abraço também aqui do Júlio Bora, Cristian Bora, mano Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga quem será Quem será, hein? Esse cara que te liga Antes de você deitar Vamos, Marlon Marlin Não chega, Marlin Quem será? Me diga quem será Diz pra ele do perigo E ele corre Onde procurar Ei, tio, ela é pesante Ei, tio, ela é pesante Toca aquelas marcantes Que o meu pai chora Chegou a hora, Júlio Chegou a hora, Júlio Chegou a hora, Júlio Fiquei longe Distante Pensando em você Fala pra mim, bebê Recurei um novo amor Teu gosto, teu sabor Como eu fui burra O galera do Pinguí aqui comigo Equipe Pão na Máquina Escuta, volte Eu amo Vem, lembra comigo, vai Que a chuva cai O vento traz Lembranças de você A noite cai A dor aumenta DJ Junior Eletrizante Esse homem Tente perdoar Estou sofrendo Meu amor Preciso te amar Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quer me matar Como é que tu tá Minha filha, diz Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor, não esqueça de mim Era um amor de mentir E na cama Essa aqui é pras mulheres cantarem Se eu bebi Foi Você por causa de você Posso chorar Só pra quem gosta Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vai pensando Que ainda sou Se alguém falou Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Seu conversa Sua vida quer saber Não me interessa Eu te seguro Manda seguir a estrada Manda seguir Manda seguir só aí Vai Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Quem sabe canta agora Deve ser outra pessoa O que? Ou um viado parecido Deve ser Deve ser Eu me querendo Só brincar contigo Meu amigo da Glaucia Tá aí comigo Mas se fosse diferente É aniversário da Glaucia Eu sei eu Também sabia que não me esquecer Canta pra mim Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro Dia 3 Eu te reacendi a chama Aqui no meu coração De sair sozinha Quem sabe pode cantar bem alto Que tá liberado agora Amigo Já na tela Paulino Carnes O verdadeiro paga na hora Paulino Carnes O nome é da emoção Se você sabe que cada segundo E pra cada um por dia Meu coração Falou pra todos meus amigos Falou Paulino O cachorrinho é nóis mano O sonho O sonho O sonho Voltar no passado Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor 3, 2, 2, 3 Sempre em nome da adega Número 1 de Belém do Pará La Casa Del Whisky Falou meu empresário Luciano Estamos juntos Meu amor Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas La Casa Del Whisky A melhor de Belém Eu ia pedindo pra me conquistar Na Casa Del Whisky Na Terra Falando Baixinho No ouvido Baixinho Baixinho Vai Me conquistou La 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 Foi como um filme de amor La 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 Três, dois, um Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E ama tanto tempo e fica sem ligar Se me trata desse Se me trata desse Se me trata desse Se me trata desse Digital Print Se me fez tão bem Se pegar no celular uma mesa É a melhor impressão Do estado do Pará Meu grande amigo Mauro Meu amigo Juninho da Digital Obrigado pela parceria Obrigado pela amizade Digital Print na tela É o nome da emoção Ei Juninho Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, tem que esconder Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar, liga pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar, acobrar, liga pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Te entreguei Ver a nossa história, reinventar o nosso amor Como uma linda canção, a trilha de um filme de amor Nada vai avalar, minhas ondas do mar Poderão afogar nosso amor E só você, viu? E você, ardente Lume bastante, o DJ Javesson Santos Lume que arrependerá tributuno Tá aí comigo, chega junto, Javesson Chega junto, vem na emoção Vem dar um aplexo na galera, esse cara tem moral aqui com a gente Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Sou louco? Sou louco por ti Vai soltar? Vai, DJ! Você partiu no coração O DJ Javesson Santos O DJ Javesson Santos Porque não estou Juntamente, galera aí A trilogia do... 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 Esse cara tem moral, o cara que traz os melhores e maiores MCs Os maiores artistas nacionais em Belém do Pará E aí Gui, agora vai sofrer Essa garganta presta Minha mão, provado sim Bora Gui, Vitor Esse sol me dá Com a cor dela Mas a sua é triste dizer Não me ligue mais Me deixa aqui, deixa, deixa aqui Me deixa aqui a dor O meu parceiro Ailton O Marlo O Cristiano O Biel O Mauro O Gato de Botas O Rei do Pirarucu A Lulua Esses caras tem moral E aí CLP Bora CLP, bora Rogério A CELP a luta acabou Fabinho Ferrari, bora Fabinho O Nara Costa Felipe da Caju, bora Felipe E nos momentos É o Felipe da Caju Felipe da Caju A Caju Ao som Júnior Você tá no hobby, você tá na mansão Vim Felipe O DJ Juninho Consagrado Alô mestre Alô A Samara Sousa Junto com a Rafaela e o Thiago A Tô O RH Budica Braço de Montel Vim mano E o meu amor Por você acabar Deixa na batida Deixa, deixa na batida Deixa na batida Bora eletrizante Bora eletrizante Daquele jeito Meu DJ Toma aqui Toma aqui Toma Toma Tá na emoção Como é que tu tá, vai? Hoje eu tô de rock 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 Equipe pau na máquina Eu tô de rock Galera do Biguí, tá aí comigo Bora, galera, equipe pau na máquina Deixa na batida, deixa na batida Deixa no batidão, deixa no batidão E bora, meu DJ Pode beber muito, só não pode passar mal Pode beber muito, só não pode passar mal Pode beber muito, só não pode passar mal Deixa, deixa tudo, deixa tudo no escurinho Deixa no escurinho, deixa no escurinho Deixa no escurinho Apagou! Apaga a luz que tá liberada 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 Eu tô gostando de uma prostituta A regra é clara Só sofre de amor quem não curte o Robinson Só sofre de amor quem não conhece Não importa se ela força muito tempo Se ela desce, sobe no talento Ela é puta mas também tem sentimentos Eu tô que não para 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 Toque não para Toque não para Toque não para Tem pena postoso e vem mexendo Mostra o seu talento Ele é puta mas tem sentimento Vai vendo Tem pena postoso e vem mexendo Mostra o seu talento Ele é puta mas tem sentimento Vai vendo Júlia Letrizar Júlia Letrizar Júlia Letrizar Roby Som Roby Som Esse é O novo Mega Roby Som Aqui O show é profissional Sinta a pressão Do Roby dentro de você Primeira proposta que eu fiz Ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários Do meu É o Rit É o Rit Você vai embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora Tá marcada dois mil e dezoito do ano O Eletrizante do Pará Quem diria que o menor de hoje é de hoje O menor que você vai casar Papo claro Quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Você pede um beijo Eu te dou um carinho E quando pede Cheira eu vou no seu ouvido E doidão Você pede um beijo Eu te dou um carinho Só te digo uma coisa Persiste, persiste Então persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite E quem diria nós Só ferais naquele pique E de primeira vista Os falam que não existe Talvez foi uma miragem Ou então sonhar de fim Fechei com a Johnny Walker Viver bem é o seguinte De taça em taça Com os pacientes Vira a professora André Ela tá aí juntindo comigo Sempre foi a É aniversário da graça Sem cidade Não deixou pra amanhã É só a primeira parte, viu? Cê tá A gente só para segunda-feira, bora? Cê tá Dizem que não No sul do teu coração No sul do teu amigo O mencionado Que a mente dela O amigo é IP Os melhores sonhadores Hoje esbanjou suas Cara que comanda, viu? Um lanche do RP Um lanche do RP Um lanche do RP Pra elas tristes Bom sinal, o lanche que comanda A próxima do Marex Uns até perguntam Por que tá Perdiço Eu tô no sapete É o que dá Se te danice E uma caixa de surpresa Lá vem o malvadão Lá vem ele Tá com saudade E quer me ver E ama a minha pegada Mas essa vida que eu levo O tempo é curto Eu confesso Bem que seria uma boa Botei você por pé Mas não tô podendo Se for o lance Ah, se for o lance Se o nós pode vir A melhor forma de ser Entendi Mente criminosa Coração bandido Não posso Não posso fugir Desse meu instinto Bora pra cima Que é hobby No sul Aba que é hobby Se o trabalho lindo Se o trem passar Melhor sair do trigo Gente É o foco E a partir de hoje A gente vai tá tocando Em todos os lugares Com o nosso cenário Tá bom Tá só 20% Até porque a gente teve Que se adaptar Ao espaço Mas hoje Lá no Ninho do Capiu A gente vai montar O cenário Marques Todas as festas Do DJs do Rob Agora É o nosso cenário Até a gosto Que tem a volta É a cara É a cara É a cara É o pose Do Ruda A cara do prigo Ela fala Que quer crime Eu sou criado Dali meu Rob Eu sou criado Roda Ela fala Que me ama Mas não me engana Que vagabundo Não se apaixona Mas se for o lance É o bicho Pode fuder comigo Lá vem o Kleber Aqui Tá do isque Tá aí comigo Bora Kleber Tá de bandido O Bruno Gerecer Você é a Dani O Bruno Gerecer Mostrado No carro Bicho Agora vamos dar O Jappote Aniversário da Miléia Parabéns Miléia Aqui do Jú Como o complexo Tá lindo Como o complexo Tá Como é que tá Fala pra mim Tá na par de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Bati no meu peito Dos cria Que não estão mais aqui Saudade Bati no meu peito Dos cria Que não estão mais aqui O eletrizante É malvadão O eletrizante É malvadão Vai eletrizante O eletrizante É malvadão O eletrizante Tá bolado Botando pressão O eletrizante Tá bolado Botando pressão Vai eletrizante Vai eletrizante Vai eletrizante Vai eletrizante Movimentar 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 O Pai Sandu Ganhou fora de casa Viu Cadê a galera Do Pai Sandu Que tá feliz Quem acha que o Pai Sandu Vai subir Dá um grito bem alto Vocês tem fé né Chama o teu vulgo Malvadão O eletrizante O eletrizante O eletrizante O eletrizante Vai socar no navacuí Ulisses Daí para o Pint Estáí comigo Para o eletrizante Vai socar Tá na minha buceta Rodrigo Probon Teu RP De quatro De julinho da digital Abraço Amigo Ceará Ceará boxeador Ele ao lado Meu camisa nove Rogerino Abraus No meu time Tu só perde a nova Pro Gabigol Esta nova é tua Será que tu tá com moral? Vai Pegasus Ela gosta da putaria Te amo 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 Vou te botar Te botar Vou colocar 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 Nosso som é massa E você vai gostar Fizeiro tá rolando E não pode parar Festa Festa na roça O meu shake hop E não tá aí comigo Minha amiga Karina Lavado Marcele E a Marcela Jogando assim comigo É a grande Marcela É a grande Marcela A gente eu te ensino Vai lá comigo pra valer Quanto tempo né grande Marcela Vai dançar assim pra mim Se jogando passinho Aí tem a pequena Marcela Juntos Já vamos ligar O piseio vai ponder E vai todo Vai dançar assim pra mim Se jogando passinho O amigo Já me importe Daí Rodrigo Carvalho Rodrigo Carvalho Rodrigo Carvalho Júnior Polêmico vai Júnior Polêmico já comigo Amiga Patrícia Abraço Patrícia aqui do Júnior Vem doidando Cadê o Pix? Cadê o Pix? Cadê o Pix? Todo mundo tem um amigo Que gosta de fazer o Pix Não tem? Com a segredo Novinha pai Eu beijar a sua boca Te levar pra casa E fazer um aspa Com a segredo Novinha pai Eu beijar a sua boca Te levar pra casa E fazer um... O Pix não faz mal a ninguém Né, Ketchup? O Pix não quer me botar Tá querendo me usar É verdade Querendo me botar É mestre Tá querendo me botar Bora mestre Faz logo o Pix aí, vai Vem pra casinha cair Faz um Pix pra mim Vem pra casinha cair Faz um Pix pra mim Vem pra casinha cair Rapaz, teve um amigo meu Que falou, cara Antigamente o cara Dava um vale pra menina Ele ainda dava um beijinho Ele passava a mão Quer... Aquele Pix Aí hoje é dia do Pix O cara não passa nem a mão Não sente nem o cheiro Faz o Pix Outro passa e leva Faz o Pix Peixinho pequenininho Dá pra bundar Grandona Peixinho pequenininho Dá bunda Bunda Grandona Vai ser a Cavalona E vai ser a Cavalona Vai ser a Cavalona Baixa com a Cavalona Baixa com a Lona 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 É o açaí que comanda o país da terra firme E claro, tá fechado com a emoção É açaí do Jeco Quando a saudade bater Você vai chorar Açaí do Jeco Açaí do Jeco O açaí que comanda a terra firme Quem sabe é isso? Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Júlio Pugue Você vai ouvir o eu Te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Júlio Pugue Você vai ouvir o eu Te amo por segundo Por segundo Vou ficar por aqui mesmo Vai dançando Vai dançando Mãe 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 incentives Mãe 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 BAM Alô, meu empresário Luciano! Foi duas paga viu? Fogueta tomando fogueta, tomando fogueta Vai tomar fogueta tomando fogueta, então toma fogueta Cê tá vai na bi.... Meu empresário Luciano,Cloudon que é responsável pelo sucesso total da La Caça deu uísque A maior e melhor adegra Tive ali no Pará Tive ali no Pará Tive ali no Pará Tive ali no Pará Fixa na tela La Casa Del Whisky Olhe para o lindacoma Olhe para o lindacoma O único patrocínico eletrizante do Pega Dinheiro Fica tudo em cachaça La Casa Del Whisky Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente O DJK vai te passar a visão O Juninho, o da Digital Print Ele é a primeira dúvida, o Miriam DJK não tá mais produzindo, tá fazendo bruxo O meu empresário Tiago dos Castaninho que tá aí comigo Valeu Tiago Respeta meu mano DJK, filha da puta Bate continenta com o moleque que tá pica E doida, e doida As piranha porra O rei da bruxaria chegou aí Respeta meu mano DJ Toma no gi, 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 toma no Emoção, você tá no hobby Você tá no dos músicos Olha bandido dizendo Não para, não para Ulisses, o homem da pizzaria Nogueira Alô Ulisses Só quem sabe Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca chamada e safada Despelado Hoje eu suado Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar Sua boca chamada Amiga Tormedo, daí com a gente Também abraço, viu? Aqui da Letrizé Toma, vai! Toma aqui, toma aqui Toma, 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 tá E toma aqui, toma aqui Toma, 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 tá Toma, toma, toma DJ João Paulo Baluquino DJ João Paulo Baluquino Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tem o segredo de amor e pelo camarote Alô João Paulo Baluquino Abraço meu DJ Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando a localização Ela roda a cidade inteira pra frigo e no caminho vem pegando os teus amigos Eu sou seu esquema preferido O que eu sou seu esquema preferido? Mas aí cadê aquele cara que já se envolveu por uma mulher que não se apaixonou por ela na cama Mas ela não prestava pra namorar, cadê? Ou pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar A bandida não se apaixona de jeito nenhum Todo mundo falou, pra não chonar mas o meu coração chonou É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que o certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento É que o certo, 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 certo Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Aparece o contrato do mestre Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Vejo essa sofá E na chapa da rica Já se quando eu ligo o paredão Ela vai na pisadeira Paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai! Na chapa da rica Já se quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolou Júlio! No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar perto dela Vou mandar dela sentada Vou olhar pra rabar dessa sofá Para de olhar pra mim assim, sei o que é melhor da del Eu cheguei no chuteiro Alô, Chucky! Sei que eu faço no chuteiro É uma linda E ela Olha, então, pega ação! Pega ação! Vai! Mira a professora Andrade, amiga Cláusia Ela que dá no desloje Parabéns, Cláusia! Alô, professora Andrade! Alô, papai! Agar os paredões é realmente um som, papai! Gostou a sensação? Cê tá pensando Cê tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Tu não merece não, viu? Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra? O Flavinho Ferrari, olha essa, Flavinho! Eu tô chegando, prepararam a costa! Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama! Oi, se prepara que hoje... Hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E olha quem tá por ali também, meu patrão Betinho O mina patrão do Elisa Paixão Tá aqui comigo hoje Alô, chefa, tava com saudade de você no hobby, chefa Cê tá achando que eu sou chico, velho Mas chega agora e depois esquece Tu não merece, não merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventendo a situação Quem sabe vai cantar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Só vocês, cê vai beber Vai, cê vai beber Agora vai, vô Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai chorar Você vai beber, vai chorar, chão Hoje se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Cê vai beber Claro que sim Hoje é dia, viu Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Amanhecer é o pôr do sol Você vai beber, vai chorar, vai Claro que sim Você vai beber, vai chorar, vai liga, vai Bora ver Gorgine Bora ver Gorgine Falei que ela vira, falei que ela vira Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei às tardes Mas não sei se esconder E aí CDP, abraço aqui do Júlio Quero ficar com você E quando? Quando lembrar da G Galera da RH, botiga, hein? E abraço, viu? E aí, mestre? Quando cê me liga Aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da G E aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora amassar meus companheiros Olha a pegada do aluno da cabanagem E aí, aluno, vai pra cima, mano Levanta a cê, fala a puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a ceia pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que vai em Deus A minha equipe, pau na maquina Se na da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou Vai com a na maquina Segunda-feira com certeza eu tô por cá O meu gerente tá de rock aqui comigo Tá de fuga Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada A mulher de hoje trabalha ressacada A mulher de hoje trabalha ressenta Eu tô perdido na curva de uma morena Chega de um prazer É minha filha, é a moça A mulher que vive a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo Alguém me fez Vou desacreditar que existe A mulher e a Jackson Torpesor Se eu for assim Enxerga O sentimento que cê tá sentindo Você amou pra mim Fabílio Ferraro, a hora é essa, vai Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai Só quem sabe aí Ou se aí existe amor Tome, tome, tome Você vai esperar O meu coração O meu coração forá Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração forá Júlio Eletriz Júlio Eletriz Júlio Eletriz Júlio Eletriz Toma, 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 toma Toma, 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 toma Isso é Uma cachorrada Um da aventura Vai quiete, chupa, chupa Chame, debochame Alô, pavão, ladrinho, impera, amor Pesadinha, debochada, debochada Tão falando pra geral Ao meu lado esquerdo Diz que não toma o jeito Tá que quente De costa e não aí, torcina Toma, então desligo De frente não, chumaki Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Vai, vai, vai É um passinho debochado, debochado Vai, japa e pode Acusadinha, debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo o jeito É quem paga meu boleto É Se incomoda, não desliga o celular Não tem hora pra parar não, viu Mas nós é debochado Corre no bar, pega tua cerveja Pega teu uísque Que o bagulho ainda vai endoidar de novo Olha como eu tô preocupado É paga por dois hoje É um passinho do bagulho Júnior Eletrizante Meu DJ E pra comandar o show DJ Júnior Eletrizante É isso aí É isso aí Tá you É isso aí Obrigado.